O cristianismo depende da compreensão da doutrina para funcionar na vida do homem e da vida do homem, a fim de que possamos fazer de modo cristão leituras da vida. Então, se nós não conhecermos doutrina, nós não saberemos que é Deus. Pega a palavra Jesus, por exemplo, se você esvazia essa palavra do conteúdo que o Novo Testamento lhe empresta, simplesmente você está se relacionando com um ídolo chamado Jesus. Você precisa da doutrina para saber quais são as condições estabelecidas por Deus para que os seres humanos se reconciliem com o seu Criador. Então, não há cristianismo sem compreensão da doutrina. Agora, compreensão da doutrina não é tudo, porque você pode conhecer a verdade com a mente sem conhecê-la no coração. E tem muitos que associam a busca pela compreensão doutrinária como o nero-intelectualismo, o cristianismo sem vida, já que o cristianismo verdadeiro é o encontro místico com Deus. Mas, simplesmente, você não saberá se está tendo um encontro místico com Deus ou com o diabo se não conhecer a verdade. Quando Hitler foi objeto de um atentado, destruiu uma bomba, uma tentativa de matá-lo, e ele foi preservado da morte por conta de uma mesa que absorveu o impacto da bomba, contam que ele declarou o seguinte, e ainda dizem que Deus não está comigo. Esse Deus que protegeu Hitler é o pai de Jesus Cristo ou é o Deus desse século? Quer dizer, a quem, na cabeça dele, ele atribuiu aquela proteção? Ao pai de Jesus Cristo ou a um Deus que mais se parece com a figura bíblica do capeta? E conhecer a doutrina significa, simplesmente, você se dedicar apenas ao lado intelectual da fé, privando-se assim das experiências de primeiro grau com Deus verdadeiro. Pode ser isso, pode ser assim, mas não é necessário que tudo seja. Algumas das pessoas que foram mais extensamente usadas por Deus e que provaram o poder do Espírito Santo em suas vidas foram pessoas que conheciam profundamente a doutrina. Até de um ano, por exemplo, como o puritão do Diogo Flavio, que conta que quando foi batizado o Espírito Santo, ele é um profundo conhecedor de teologia, um calvinista, ele diz o seguinte, que a experiência foi tão profunda que ele contemplou o rosto amável da morte. Eu fico a pensar se não seria uma experiência desejável você transformar a morte, o seu terror, em expressão do amor de Deus, uma vez que ela é porta de entrada numa outra dimensão, uma dimensão onde não tem lágrimas, sabe? Onde não há mais dor. Agora, a teologia não impediu ele de ter essa experiência. Nós não podemos divorciar essas três dimensões em cristianismo, doutrina, experiência e prática. Nós temos que conhecer a doutrina, a doutrina tem que nos remeter para o encontro vivo com Deus e a doutrina no encontro vivo com Deus deve nos preparar para o amor, para servir o necessitado, para tratar com doçuro próximo, para levar o evangelho para os que não conhecem a cruz. Se você não conhecer a doutrina, em primeiro lugar, você vai ser pautado pelo mundo. Vamos pensar nos dias de hoje, vai chegar um camarada de direita, ou um camarada de esquerda, vai brincar com você, vai fazer a sua cabeça. E aí você vai ser mais de esquerda ou mais de direita do que cristão. Em segundo lugar, o inferno vai tentar rolar na sua vida, porque você não vai ter a blindagem do evangelho, o capacete da salvação, a coraça, da justiça, da fé, aquela coisa toda que Paulo fala na Carta dos Efésios. Em terceiro lugar, o pastor vai saquear os seus bens, vai explorar você. Não lide com nenhum pastor de peito aberto. Foram os pastores que mataram Jesus. Os maiores adversários da fé cristã sempre foram os de dentro. Sem doutrina, você está sem defesa da relação com a instituição religiosa. A instituição religiosa pode se transformar em sinagoga de Satanás. E você só sabe disso, não conhece a verdade. Sabe o que faz com que você veja o ovo da serpente. O pregador está falando, você diz o seguinte, essa vírgula, a ausência dessa fala, essa declaração que ele fez assim, an passant, isso é perigoso, isso é deleterio. Esse camarada é venal, ele vai enlouquecer essa gente. Estou fora. Se você não conhecer a doutrina, a verdade não vai libertá-lo nunca. A primeira coisa que você tem que querer conhecer a doutrina é sinônimo de vida. Criança nasce, não quer leite materno, está doente. O sujeito nasce de novo, conhece a Deus, ele não quer conhecer a Deus. Inimaginável. Então, para você conhecer a doutrina, você tem que ter vida. Você tem que, portanto, desejar conhecer a doutrina. Ir para a Bíblia como um faminto, vai para um prato de feijão e arroz. Aí, com essa fome, você vai para as escrituras em primeiro lugar, que é o ponto de partida. A Bíblia é a matéria-prima. Aí, você conheceu a Bíblia, a verdade, você vai pensar no seguinte, Bom, a Bíblia diz que o Espírito Santo não largaria a igreja. Ele faria os cristãos se lembrarem do que Cristo ensinou. Eu tenho dois mil anos de história. Dois mil anos de cumprimento dessa profecia. Então, humildemente, eu vou procurar saber o que o Espírito Santo falou para as gerações passadas. Como que as gerações passadas interpretaram as Sagradas Escrituras sob a direção do Espírito Santo. Aí, eu vou para esse patrimônio. Aí, como conhecer esse patrimônio? Olha, a melhor forma é você saber o que conseguiu atravessar os séculos. O que resistiu à passagem do tempo. Os clássicos. Então, é claro. Você vai ler Agostinho. Você vai ler As Confissões. Você vai entender por que ele disse numa oração, dá-me a castidade. Mas não agora. Ele queria ser sexualmente puro, mas adorava sexo. Aí, ele diz, eu sei que só o Senhor pode me ajudar a vencer essa loucura que eu sento em mulher. Então, me dá castidade. Mas não. Agora, essa franqueza de Agostinho é um negócio apaixonante. Essa auto-exposição que ele faz, antecipando-se a Freud. É lindo, lindo, lindo. É claro. Você vai para a história. Você vai ler Thomas de Tempes, A Imitação de Cristo. Você vai ler o comentário de Martinho Nutella sobre a Carta aos Gálatas. Você vai ler o Tratado sobre Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Ou as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Bom, você pode vir até aí, mais para o próximo século XX. Ou no próprio século XX. Você vai ler John Stott. Você vai ler o grande Martins White Jones. Você vai ver C.S. Lewis. Quer dizer, você vai ler C.S. Lewis entre tantos outros. Então, você vai para os clássicos. E aí, é bom que você conheça a teologia sistemática. Que o ajuda a ter uma ideia do total, do corpo doutrinário. É bom que você conheça a teologia bíblica. Que o ajuda a interpretar a Bíblia. A teologia bíblica é a matéria-prima da teologia sistemática. É bom que você conheça também teologia filosófica, ortologética. Saber como defender sua fé. Nenhum amigo seu, não cristão, diz o seguinte. O que leva a crer que no mundo de Auschwitz, Birkenau, Dachau, Deus existe. Você tem que se preparar para isso. Agora, você também terá interesse por conhecer a história. No desenvolvimento do pensamento cristão. Então, como que a doutrina foi sendo desenvolvida. Ganhando novos contornos e aplicações diferentes ao longo do excesso. E, por fim, teologia prática. Um cristão, por exemplo, pode, em estado terminal, para abreviar o seu sofrimento, pedir a morte. Aqui falar do aborto de anencefalos. Uma mulher cristã em caso de estupro. Ela pode fazer um aborto sem entristecer o Espírito Santo. E a pena de morte, a Bíblia, você tem que conhecer, então, teologia ética ou teologia prática. E a escola de discípulos é fruto desse sonho. Eu criei a escola de discípulos a fim de ajudar os meus irmãos na fé a conhecerem o cristianismo. E não apenas conhecerem o cristianismo, conhecerem a beleza do cristianismo. O cristianismo é lindo. Se alguém me perguntasse por que você é cristão, eu não vejo nada mais lindo na vida do que a mensagem do evangelho. E a escola de discípulos, é claro, que é uma preocupação eminentemente prática. A gente quer ver cristão na pista, transformando o mundo. Olha, para o sujeito que está interessado, que quer entrar nesse mundo, eu vou faltar com a modéstia. Ele está me ouvindo. Está ouvindo essa gravação de vídeo. Eu vou dizer o seguinte. Eu sugiro que ele avalie o que eu tenho para dizer. E procure certificar se o caminho que eu estou propondo é o caminho que lhe fará bem. O que eu posso dizer é que o caminho que eu estou propondo para os cristãos brasileiros, eu não inventei. Eu simplesmente reproduzo, no mínimo, 500 anos de história. Porque eu sou um teólogo da reforma. E aquilo que eu me proponho fazer na escola de discípulos é remeter os meus alunos para um encontro com esses liminares da história. De homens que mudaram. Vida de igreja, de sociedade, de nações inteiras. Isso é a mínima dúvida. Pode acontecer que aquele que se despertou para o conhecimento teológico queira fazer um voo sólido. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha cérebro para obter um sólido conhecimento teológico sozinho. A maioria das pessoas precisa de ajuda, não apenas dos livros, mas de amigos cristãos que ajudem essas pessoas a compreenderem se fizeram uma boa interpretação do que leram ou não. Então, eu sugiro que essa pessoa vá para as Sagradas Escrituras em primeiro lugar. Vamos pensar aqui no roteiro. O roteiro inicial são os quatro evangelhos, sem a mínima dúvida. Essa história de dizer que todos os livros da Bíblia, todas as passagens têm valor igual, isso é mentira. Isso é irracional. Eu não posso comparar Levítico com Romanos. Eu não posso comparar Terceira João com Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, que essa pessoa vá para os Salmos, vá para os quatro evangelhos. Eu sugiro que ela leia Filipenses, vai fazer muito bem para ela. É aquilo, é como cadeia de montanhas. Você tem o Corcovado, aí você tem Teresópolis, você tem a Cordilheira dos Andes, você tem o Himalaia. Eu diria que o Himalaia é Romanos, é João, é Jesus falando, isso é Himalaia. Aí, pronto, você vai conhecendo as Sagradas Escrituras e vai se preparando para entrar nas interpretações que foram feitas das Sagradas Escrituras ao longo da história. Calvino escreveu as Institutas com o objetivo de ajudar os cristãos a saberem como ler a Bíblia. Por exemplo, uma das preocupações de Calvino foi quanto à forma de interpretar o Antigo Testamento. O que Calvino mostra nas Institutas é que parte do Antigo Testamento não tem mais valor para nós. exceto história, porque prescreveu, não tem mais nenhuma aplicabilidade prática na nossa vida, porque são injunções, preceitos morais, éticos, que só serviam para aquele Estado deocrático que não mais existe. Então é muito importante isso, porque nós vivemos num momento da Igreja do nosso país em que Moisés está mais no culto do que Jesus Cristo. E muita gente querendo viver uma vida que é própria de quem um dia se encontrou no jardim de infância, no jardim de infância da Igreja, que é Israel no Antigo Testamento. O jardim de infância da Igreja, da história da relação de Deus com o seu povo, é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é essa Igreja emancipada dos seus doutores, sabe? Esse curso básico, é o Antigo Testamento, é o jardim de infância. O que serve como que o Antigo Testamento, as promessas são, em geral, relativas a esse mundo. Vocês vão ter terra, vocês vão ter comida, sabe? A colheita não irá lhes faltar, vocês serão protegidos dos seus inimigos. Eu conto que no Novo Testamento, embora essa dimensão da vida não seja relativizada, os afetos são estimulados a estarem no céu, a você sonhar com a vida eterna. No Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo dizendo Para mim, o viver é Cristo, correr é luto. Procure encontrar no Antigo Testamento alguém que fale com tanta liberdade sobre a morte quanto o apóstolo Paulo. Você não vai... Alguém que diga, onde está o morte, a sua vitória, onde está o morte, seu anilhão. Sabe? Alguém que seja capaz de deparar, combater o bom combate, com a carreira, com a TFT, agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor reto de lixo dará não somente a mim, naquele dia, mas a todos quantos. Amo a sua vida, sabe? Hoje mesmo estarás comigo no paraliso. O que o Novo Testamento faz é abrir, assim, de cerrar as cortinas do céu, fazer com que a gente contemple esse novo céu e nova terra, sem os quais a vida não tem sentido. Porque a gente dura pouco, todos vamos morrer. Você que está me ouvindo agora, vai morrer, vai morrer. E a vida é curta, e ninguém sabe o quão curta a vida é. Olha, as pessoas cometem um grande equívoco, do ponto de vista da compreensão doutrinária, quando elas se fecham no seu grupo. Metodista só se relaciona com metodista, batista só se relaciona com batista, presbiteriano só se relaciona com presbiteriano. Eu acho até letal protestante se relacionar apenas com protestante. Você tem que abrir as portas e as janelas da igreja e lidar com os diferentes. Você tem que ter alguém que tem liberdade para entrar no seu grupo e dizer, olha, o rei está nu. Vocês estão equivocados. Aspectos da verdade que vocês não conseguem enxergar. Por exemplo, olhe para algo como a teologia da libertação. Eu jamais seria um teólogo da libertação, por vários motivos. Entre eles, a sujeição da teologia ao marxismo. Agora, quando eles dizem, nós estamos brincando de religião, quando a gente resume a missão da igreja no mundo, dar o pão para o faminto, enquanto não somos capazes de perguntar por que tem faminto no mundo, eu digo, cara, os caras com os quais eu não caminho estão me botando para pensar naquilo que o meio evangélico brasileiro não nos estimula. Então, sair da sua bolha. Nenhum pensador, nenhuma instituição, nenhuma corrente teológica, foi capaz de apresentar um sistema teológico, filosófico, vamos dizer, intelectual, suficientemente simétrico, equilibrado, a ponto de exigir a sujeição intelectual de todos os seres humanos, de todas as tradições, há falhas, e por isso Jesus nos ensinou o seu comportamento. Quando ele não fechou com os saduceus, não fechou com os fariseus, não fechou com os zelotes, não fechou com os herodiantes, com isso ele nos ensinou a não dar apoio incondicional a nenhuma denominação, a nenhuma corrente teológica, a nenhuma tradição de espiritualidade. Então, a escola de discípulos tem esse papel, de abrir portas intelectuais para quem vem caminhando. É como você, então, se tornar cativo da corrente teológica, da tradição a qual você pertence, vivendo na tal chamada bolha, tão isolado do restante do mundo. Meu Deus do céu. Primeira coisa, é claro, você ouvir, e a internet nesse ponto nos ajuda muito, é pregadores de linhas diferentes da sua. Outro ponto de fundamental importância para que você mantenha a mente arejada é ler aquilo que foi produzido por não cristãos. Eu sugiro que todos se familiarizem, por exemplo, com três mentes que formataram a cultura ocidental nesses últimos anos. Marcaram a nossa geração. Você não vai entender a cabeça da nossa geração, especialmente a cabeça de quem está do lado da igreja, sem conhecer Nietzsche, Marx e Freud. Você não tem que concordar com eles, mas você tem que conhecer o básico do que esses homens ensinaram. Eles semearam uma filosofia de desconfiança, levando o ser humano a duvidar daquilo que seus olhos veem. É claro, como disse S. Lewis, se você ficasse sempre querendo ver o que está por trás das coisas, no final você não vê nada. Agora, só um gênero para acreditar que você bate o olho em algo e entende tudo, sem fazer perguntas, sem pensar nas motivações, sem considerar a história, sem se preocupar em saber para quem a pessoa está trabalhando. Então, de ser apresentado um sistema de pensamento, tem que você procure checar os seus fundamentos. Ou se o desenvolvimento desses fundamentos, as conexões, as ilações, são lógicas. Quer dizer, pensamento segue-se necessariamente a pensamento. E é claro, bom que você não vai pensar na luta de classes, no fato de que o rico, quando lê a Bíblia, vê coisas na Bíblia que o pobre não consegue enxergar. E eu diria o seguinte, para a glória de Jesus não consegue enxergar, enquanto que o pobre faz leitura das Sagradas Escrituras que, para o rico, são absurdas. Porque não é do interesse do rico encontrar na Bíblia aquilo que o golpeia. Quando Jesus diz que não vai entrar um deles no reino dos céus, é claro que a própria Bíblia nos mostra a conversão de Ezaquiel. Então, Jesus está usando uma hipérbole que, contudo, enfatiza o fato de que dificilmente pessoas detentoras do torneio econômico compreendem o Euronjérico. Você precisa. Esses autores nos ajudam a isso. E eu acho que, ancorados nas Sagradas Escrituras, não há porquê temermos, nos familiarizarmos com o que eles ensinaram. Os resultados práticos da compreensão da doutrina são calculados. Os resultados positivos, libertadores. Em primeiro lugar, você conhece a mente de Deus. Você toma conhecimento do que Deus quer para a sua vida. Como mensurar o valor de uma coisa como essa. Não temos como mensurar o valor do conhecimento da verdade, da estabilidade. Como diz a própria Bíblia, você deixa de ser como um menino agitado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Olha, não conhecer a doutrina pode ser bom para o ser humano? Olha, sim. quando a doutrina está errado. É uma é uma heresia. Não conhecer a doutrina também é bom para o não regenerado. Aquele não regenerado que jamais haverá de se regenerar. Isso porque a Bíblia ensina que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, se essa pessoa recebeu grande quantidade de luz e não soube tirar proveito dela, a situação dessa pessoa é desesperadora. Melhor que ela não tivesse conhecido a verdade. É claro, né, que o conhecimento da doutrina pode gerar muita soberba. Então, da pessoa... Eu vejo isso em alguns calvinistas. Para eles, o calvinismo é tão claro na Bíblia que quem não consegue enxergá-la é estúpido, é intelectualmente limitado. Sabe? Então, esse é um... Eu diria que isso aí é uma péssima forma de conhecer as Sagradas Escrituras que faz com que você menospreze aqueles que não conseguiram extrair da Bíblia o que você conseguiu extrair. A história do cristianismo está evada de homens e mulheres que tiveram a vida transformada por uma súbita compreensão de uma doutrina até então ignorada. O exemplo maior dos últimos 500 anos sem a mínima dúvida para mim é Martinho Terra. Você encontra aquele homem no monastério orando duas horas por dia passando tempo igual no confessionário atormentado com raiva de Deus lutando no mosteiro para ganhar o amor do Criador. Ele conta que saia do confessionário assim um pouco aliviado até que ele se lembrava de um pecado que não tinha confessado naquele dia o que remedia para um novo tormento de alma um medo de morrer sem salvação até que um dia ele compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Ele foi levado à compreensão de que a justiça não é uma façanha humana não é uma conquista do homem a justiça ela cai do céu como a chuva ela é dada gratuitamente e recebida pela fé a partir dali ele largou a vida monástica voltou a transar o século até então ele havia transado com alguém se casa com Catarina e vão embora também sai da vida monástica compreende o evangelho você imagina a pessoa está privada de sexo de contato físico com o homem por causa de uma interpretação equivocada das sagradas escrituras conhece a doutrina e se vê de volta lidando com a sua libido de modo humano e consequentemente é encontrada casando com o reformador tendo filhos com ele e preparando a sua cerveja porque Lutero conta que Catarina vão embora que produzia cervejas porque Lutero era chegado a uma cervejinha eu sou presidente da ONU Rio de Paz aqui é uma ONU de direitos humanos é a única ONU do Brasil que quando o policial morre faz manifestação pública a favor do direito da polícia porque a causa do cristianismo porque o Rio de Paz é regido pelos valores do cristianismo o cristianismo nos ensina a ter um conceito de direitos humanos assim não seletivo nós seguimos o princípio do direitos humanos não tem lado e assim desenvolvemos um conceito simétrico de defesa dos direitos humanos hoje nós mantemos na Lagoa Rodrigo de Freitas os nomes no Rio de Janeiro com o turismo da cidade os nomes dos policiais assassinados só nós fazemos isso por quê? por causa do conhecimento da doutrina por causa do conhecimento da doutrina por exemplo nós não nós não justificamos o bandido e também não deixamos de levar em consideração as suas condições sociais nós entendemos que uma uma sociedade baseada no lucro que tolera a desigualdade social a exploração do homem pelo homem ela vai extrair dos seres humanos aquilo que eles têm de pior e esses seres humanos poderão ser encontrados na pista praticando assalto e roubo fazendo o que não fariam se vivessem num país mais decente mas nem por isso o cristianismo dos inocentes porque se eu fizesse isso com ele e dissesse que eu fiz por falta de oportunidade de vida ele não me perdoaria e assim o cristianismo nos oferece uma visão única que nos permite a lutar pela justiça social de uma forma mais sóbria serena eu diria simétrica isso é de um valor assim incalculável o cristianismo ensina o conceito de responsabilidade aumentada responsabilidade diminuída a quem muito foi dado muito lhe será cobrado então um é o crime desse menino que o pai foi executado pela polícia quando ele tinha quatro anos a mãe virou lavadeira foi trabalhar num bairro de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro e ele foi criado ali do lado da bolsa enquanto que o outro conforme a gente costuma dizer passou a infância soltando fico no ventilador comendo danoninho em casa estudando os melhores colégios nunca passou por dificuldade na vida e é claro quando esse garoto é encontrado roubando para comprar cocaína é claro que é diferente seu nível de responsabilidade grande de Deus ele recebeu muito da vida devolveu pouco enquanto o outro fez o vergonhoso mas que não faria se ele tivesse tido as oportunidades de vida que o garoto da zona sul teve e não soube aproveitar hoje nós fizemos uma conversa muito legal sobre doutrina estou oferecendo o melhor da minha vida são 40 anos estudando sobre o cristianismo a fim de ajudar os meus irmãos na fé brasileiros a conhecerem melhor a sua própria fé então eu estou certo que nós não deveríamos medir esforços para conhecer nada mais nada menos do que aquele que nos formou que estímulo maior nós temos para conhecer teologia do que esse manter contato com aquele que sustenta o universo